Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for Tô eu aqui mais uma vez, meus brother e minhas brother Comprei esta incrível maquininha pelo Mercado Livre Chegou ontem, dia 20 do 5 de 2017 Veio de São Paulo, né? Comprei da Martina, multi-atacados, Franz Martina Padre José Antônio Romano, 180, São Paulo Tá, que veio para destino, Brasólia Comprei baratinha, 107 reais Veio o manualzinho, li o manual, claro, sempre leio o manual Para observar os cuidados que tenho que ter, né? Tá aqui a caixa Veio tudo bonitinho, veio a lixa Tenho aqui a garantia, né? A nota fiscal Que também serve como garantia É... 107 reais Tá aqui Pagamento à vista, tá? Debitado em conta corrente Comprei dia 4 do 5 de 2017 Durou 15 dias Esperei 15 dias para chegar O primeiro A primeira coisa que veio errada Tá aqui, lixadeira, vital, pá, pá, pá 110 volts Quando eu fiz, eu efetuei a compra Eu... Apertei a tecla, né? 220 Brasília é 220 volts Me mandaram a porcaria de 110 volts Tá Até aí tudo bem Porque eu tenho Um transformador, né? Que É claro, transforma De 220 para 110 Então Não, tá tudo ok Veio 110, então vou ficar com a 110 Veio a lixa Veio o coletorzinho aqui Que tá por aí Não veio o saquinho Mas tá Coloquei a lixa Agora eu vou dar acabamento Um acabamento perfeito Nas minhas tábuas de carne Que eu sou robista Então Hoje me sobrou Duas horas de intervalo Entre um serviço e outro E eu queria dar uma finalidade A Dar O acabamento Mais fino Nas minhas tábuas de carne Então Pra isso que eu comprei Esta Maravilha Que É uma porcaria Eu usei por um minuto Veja o barulho que ela tá fazendo Ela não vibra mais Ó Não vibra mais Por quê? É Eu não sou muito Não sei de muita coisa Mas O que acabou saindo De dentro da maquininha Em um minuto De uso Isso aqui é plástico Veja Isso aqui são pedacinhos De plástico Não é borracha Não é carvão É plástico Tá aqui Guardei porque eu vou mandar de volta É claro né Veja o barulho que ela faz Não vibra mais Porque o motor tendo O eixo de ferro Esta parte É de plástico Então ferro Com plástico O plástico se fode Enfim Não funciona mais Não lixa Eu coloquei pra lixar Não lixa mais Não vibra Apenas o motor faz o barulho Enfim Lixadeira orbital Hammer Paraguazão Eu querendo economizar Acabei me fudendo Então tá aí Pra você não comprar Este trem Horrível Eu procurei até uns Na internet No Youtube No Google E tudo mais Mas Não houve nenhuma reclamação Desta marca Então aqui está a primeira Comprei Me lasquei Talvez não né Vamos ver O que o vendedor Tem a me oferecer Se me mandar outra Não sei Vamos assistir esta novela Bom dia Boa tarde Boa noite Seja lá o que for Bom dia Vamos ver